O relatório foi apresentado em dezembro de 2012 e incidiu sobre as condições de higiene, funcionalidade e segurança dos tribunais. Neste estudo inicial, que surge cinco anos após o último que tinha sido feito em Portugal, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses utilizou como exemplo os tribunais judiciais de primeira instância na área de competência territorial da relação de Guimarães, que integra os círculos de Viena do Castelo, Braga, Guimarães e Barcelos. Uma vez que tínhamos feito um relatório em 2007 sobre as condições de tribunais, se tinham existido evoluções positivas ou negativas neste aspecto. E utilizámos Guimarães, a relação de Guimarães, e começámos a abranger os tribunais da área geográfica da relação de Guimarães, num estudo que depois se pretende alargar a todo o país. Neste estudo inicial, que incidiu sobre as condições dos tribunais na relação de Guimarães, são várias as conclusões a reter. Uma delas tem a ver com as questões de segurança, onde o relatório evidencia que 7,4% dos tribunais são excelentes, 18,51% são considerados bons e 37% obtiveram um resultado razoável. Com nota negativa em questões de segurança, 14,81% são considerados maus e 22% são mesmo rotulados de medíocres, números que não dignificam a qualidade da justiça portuguesa. Um tribunal que não tem as mínimas condições para quem lá trabalha, que inclusivamente está em instalações, como seja apartamentos, não tem a dignidade necessária para ali exercer funções um tribunal. Um tribunal tem que ter uma certa solenidade. Este estudo, que ainda está numa fase inicial, faz, no entanto, um retrato sobre os piores e melhores tribunais no país. Na cauda da tabela aparecem os tribunais de Sesimbra, Barcelos, Covilhá e Beja. Já com condições acima da média, ou seja, vistos como bons exemplos, destacam-se os tribunais de Gouveia, Famalicão e Sintra. Um relatório que deverá estar concluído até ao final deste ano e que visa auxiliar as entidades competentes no que respeita às condições dos tribunais, numa altura em que se debate a reorganização judiciária em Portugal.